E é, Carly John Aridu, oh, mano se tem que é E aí, salve nos beats, mamãe Da F.S. Record Mas por que, com o mundo já volta mamãe Mas por que, que o mundo já volta papai Porque o mundo já se quer, oh E só me resta dizer, temos que batalhar E só me resta dizer, temos que trabalhar E só me resta dizer, temos que batalhar E só me resta dizer, temos que trabalhar Mas eu sei, que a vida é assim, então mano vamos batalhar E aí, eu sei que domina o mundo é difícil mamãe Acordo de manhã para batalhar, para em casa nunca faltar o pão papai E aí, só me resta dizer, my dream Sempre vou querer ficar contigo E aí, mamãe E aí, caminho é pra frente e nunca pra trás Comemos daquilo que a malta atrás Dependendo do sal, o que a malta faz Sobretudo nos queremos viver em paz E aí, eu stink Mas por que, que o mundo já volta mamãe Mas por que, que o mundo já volta papai E só me resta dizer, temos que batalhar E só me resta dizer, temos que trabalhar E só me resta dizer, temos que batalhar E só me resta dizer, temos que trabalhar Só me resta dizer, temos que trabalhar